Hoje nós estamos acompanhando, é um dia bastante conflagrado. Vossa Silência é o ministro do PMDB. Ao que tudo indica, há indícios nesse sentido de que o PMDB deixa o governo. Mas alguns ministros, certamente, para não desativar o que vem sendo feito, vão permanecer há algum tempo. Parece que é o caso de Vossa Silência. Inclusive, recebemos notícias hoje de manhã de que as entidades científicas estão pedindo que Vossa Silência não saia do Ministério. Então, nós não sabemos ainda o que vai acontecer. Pode ser que Vossa Silência fique 30 dias ou mais. Pode acontecer também do PMDB assumir o governo, não sei. Aí, Vossa Silência, sendo do PMDB, quem sabe lá, vai continuar nesse ministério. Tudo é imprevisível. Mas eu acho que seria oportuno Vossa Silência também declarar aqui qual é a tendência. O que Vossa Silência está pensando de tudo isso, já que Vossa Silência estruturou um projeto muito interessante e que foi exposto aqui no início da sua fala. Então, o que está por acontecer? Como é que Vossa Silência interpreta esse momento que estamos vivendo? E com relação a esse ministério, que tem uma relação íntima com a nossa comissão. Porque a nossa comissão está muito interessada em ver também a continuidade de trabalhos. Foi dito aqui há pouco pelo ministro Flecha que se tem mudança no ministério praticamente a cada ano. Todos os anos muda. Quando é que vamos ter uma política sólida, próspera, produtiva, se muda a toda hora? Então, como é que o Vossa Silência encara esta situação? Bom, eu estive ontem com a presidenta e com o vice-presidente. Conversei com ambos. A minha posição é clara, sempre fui o seu contra-impeachment como deputado. Vou votar contra o impeachment. Eu acho que não existe ainda o fato que determina o impeachment. Isso é uma batalha minha. Obviamente, o impeachment é um mecanismo constitucional, mas ele tem que ser cumprido a rigor. As falas ontem, tanto o pedido da OAB quanto a fala dos ministros do STF, onde ficam claros. O ministro do STF falou que é um dispositivo legal, está na Constituição, o Congresso que decide. Agora, tem que decidir em cima de fato determinante, que para mim não existe. Mesmo os argumentos colocados ontem pela OAB não me convenceram disso. Então, essa é a minha posição em relação ao impeachment, em relação à manutenção no ministério. Eu vou aguardar a resolução que será aprovada ou não hoje à tarde na reunião do partido. Já comuniquei ao presidente do meu partido, o vice-presidente da República, Michel Temer, que o meu desejo é continuar trabalhando no ministério. Nós fizemos reuniões de toda a minha equipe semana passada. Nós não vamos parar nenhuma iniciativa, tanto que estou aqui hoje cumprindo minha agenda. Eu tenho depois reunião na Casa Civil, eu tenho reunião na Fazenda e vou para a Bahia e retorno da Bahia. E amanhã eu tenho reunião sobre a Fósforo e um conjunto de agendas no Rio de Janeiro à tarde. Vou manter minha agenda normal. Estamos cuidando do ministério. E vamos ter, vamos dizer assim, uma serenidade para avaliar os fatos, os próximos fatos, para que o Brasil... Falei, inclusive, em público e falei para os dirigentes do meu partido. Eu não acho, e tem até uma citação minha hoje na Folha de São Paulo, eu não acho que a luta política tem que ser levada a esse extremo, de você desmontar equipes que estão tocando ministérios. Eu não falo nem no meu ministério, mas saúde, agricultura e energia. Ministérios determinantes, que têm impactos imediatos. E eu tenho colocado isso, que acho um erro, levar a luta política, que é legítima e que ela existe em função da crise, para esse extremo. Então, essa minha disposição, comuniquei à presidenta, depois da resolução, ela que vai nos convidar ou não para permanecer, a gente vai conversar. Estive com o líder, Pissiani, ontem à noite, com um conjunto de deputados do PMDB, conversando, fizemos uma reunião com um grande, com um deputado do PMDB ontem, com o líder, Pissiani, e também comuniquei ao vice-presidente da República, Michel Temer, da minha disposição. Então, por mim, a minha equipe continua trabalhando lá no ministério, até que essa crise tenha um desfecho. E, a partir daí, obviamente, a gente vai, com certeza, serão tomadas as iniciativas necessárias. Então, essa é a minha posição. O meu ministério e a minha equipe continuarão trabalhando, todo mundo cumprindo seus horários que são puxados hoje. Por exemplo, nesse momento, o Manuel Fonseca, que é o meu secretário de Política e Informática, está dando uma palestra lá na Bahia. Também está lá na reunião presente o Jailson, que é um pesquisador da Federal da Bahia, que trabalha na minha equipe. Então, nós estamos trabalhando normalmente. Normalmente.